. 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 é uma mulher comunhária o que eu não quero estou aqui o eu 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 esse o o o quando a a o o o a o trabalho de um ser divino Aite da Leah outro dia única vez que a uma luta se 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 ser o 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 E a palavra quando o dia A palavra Hoje O que há um grande A. 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 B. A. 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 Ahiret-inacismo, Música de Alhar. Bem, que são um apidão-memhas idas. Ahiret-inacismo sobre isso. Como que eu tenho a seleção, A equipe de Aquiles, a equipe de Aquileite, mesmo que ele querendo. Mas Música de Aquileite !! Como que ele querendo! porque a Criol da essa Aclat em que a Criol Aclat em que a Criol se humana de Deus Aclat em que a Criol On da para Dizem que Cuma, Salat e Tezana Da Chiqui Arquim Bir tempur da Criol E com o tempo O tempo Quem Thinker?! Quem Thinker?! ... Eu... ... ... ... ... ... Futebol do seu lugar, não pode ser vergonha. Já... E se19 naquele momento, contas, não há qualquer o tema, não nadaójá. As 17 planas, as 17 planas. É isso aí. Agora... 7 milhão por gente, 7 milhão, 7, 7.5 7.5 mil insan, aklında não dá pra hum A gente nunca dá pra hum 7.5 mil, 7.5 mil insan, aklında não dá pra hum A gente não dá pra hum Pela 7,5. b земlé hazarnassem 1, 2, 3, 4, 7,5 bedrock traveler ін 2 3 nem E aí Neref etniyorsa Altaf da seni Neref etniyorsa Se você não segue Nessem o mundo, você não segue Altaf da você vai ver se işte, 7 doce Nidham, em AplINI YAPMAN Aplêve Aplêvão après Aplêvão Aplêvão 2 2 Um 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 Ainda o rumo gibi, veja de cescente de cescente buz gibi düşünün, buzda bulunan su da cescente ki rum gibi düşünün. Valla su da suyundurulmuş hali buz kalktığı gibi, insanın da rumun dışar koşu duymuş hali ceset edilir. Ruh ceset ilişkisi, mums ruh ilişkisi gibidir. Orada bulunan şu anlarla senin rumun daha çok artacağı ne benziyor? Biber acı. Peki, niçin yediliyor acı otuvalları? Çünkü içinde keseti var. Acının içine biberi yerleştiren, ruhun cesinin içerisinde de bu oyunu yerleştirecek. Başka? Nasıl ki cep böyle konuyla kamera açıklıyorsunuz. Ses çekiyorsunuz. Bu atarya bitiyor, fili bitiyor ama filin bitmesi filin göz düşüyor. Senin de öldüğün bitiyor ama filin yok. Bir daha. Ceple tutuyla manzara çekiyorsunuz, filin çekiyorsunuz. Filin bulunuyor filin, baklaya bitiyor ama olsun canım. Daha değerli bir şey yerleşti. Baklaya da bitmesin. Baklaya da daha kaliteli, kimden daha kaliteli? Milu'yu çekiyorsunuz. Nasıl ki kamerayla çektiğin video, filmden daha değerli? Senin filin de ölür. Filin bitiyor, öpü bitiyor ama öpünün bitmesi, filmle dönüşmesi gibidir. Filin, filmi seyrede geçiyorlar. Başla. Basit bir videomizin ilmiyacı. Küreyi arka, dünyanın yüzündeki hükmetlerle cevap veren mekraf var mı bunlar ki? Ruhun gıdarsını hiç iman eder mi? Bak bir bir devletin bir kadına iki bin cüsur çeşit mekraf çeşidi var. Bir bir devletin, bir bir masif ihtiyacı en ameliyat. Bir bir devletin bir kadına bu kadar müddetlerden cevap veren bir rahmat rahmi, insanın en büyük ihtiyacı olan ahireti merdelerde insanın ruhunu çevrede sokar. Mideye her devletin kumlu içeri. Yani bir kumundan düşün, bir devletin hastaya dikkat ediyor, olmaya dikkat etmiyor. Bir göz düşün ki sivrisineyi dünüyor, dağlarını görmüyor. Bir kulak ki sivrisinin sesini duyuyor, yoksa dağasının gürültüyü duymuyor. Olmadığı gibi, midenin ihtiyacını durup cevap veren, elbette ki kulkun ihtiyacını da durup cevap verecektir. Navigasyonu dinlebilir misin? Ben evet bunu bir şey yapayım. Navigasyon denilen bir tepkere bunu da yüklediyor. Ades bulmaya yanıyor. Üzerine adesini diye yazıyorsunuz. Ordu diyorsun, İstanbul diyorsun, akbi seni. Yerine kadar götürüyor. Navigasyon. Şimdi navigasyona adesi yazdığınız zaman sizin adesi sizi gösteriyor. Şu kadar kilometre diyor. Şu kadar kilometre giderse, şu kadar saate var olsun diye. Navigasyona adesi girdikten sonra sana gösterdiği de tepkere var mı? Ya gösteriyor ama acaba var mı öyle diye? Eee? Olma saniye. Navigasyon bu neyi sana gösteremez mi? Aynen örnek gibi. İnsanla navigasyon gibi. Ruhu da bu program, insanın kim beka arzusu da ades. Beka istiyorum. Demek istiyorum. Sonsuzluk istiyorum. Istemiyorlar mı? Yok. Herkes istiyor. Bu da oraya yüklenen bir maddes gibi. O zaman maddesi sana gösterdi yerlerden şüphe etme. Eğer Allah ahireti vermek istemesiydi, istemeyi vermezdi. Eğer Allah sensin etmeni istemesiydi, gözü vermezdi, gözüme vermek adına renkleri ve şekilleri veren de odur. Kulağa veren kim isem? Sesleri de yaratan odur. Beni bulma veba arzusunu kibarlı isem vakiye verecek odur. Geleceğin en güzel dilini çekirdeklerdir. Bir ağacın çekirdeği, geleceği tasletmiştir. Eğer geleceği planlanmamışsa, niçin geleceği arabeti olan çekirdek yapılmıştır? Çekirdek, geçmişi geleceği taşıyardır. Geleceği en güzel dilini çekirdek. Çekirdekler, geleceği aranıyor. İnsan da aklıyla geleceği aranıyor. Rasa aranıyor. İklamda bir şey yapıyor. Madem gelecek yok, net planını yapmıyorsun. Sevgili arkadaşlar, üstüme kardeşlerim, geç bir zaman var mı? Var mıydı? Var. Bugün de var. Düm nasıl var değilse? Ahirette gelecek de vardır. Günler gelip. Günler gelse gelecek de ortadır. Dün diyebilmen için yarın olması lazım. Dün diyebilmen için bugün olması lazım. Bugün diyebilmen için gelecek olması lazım. Bana bir tanesi demişti ki, hocam bakıyor. Ruh gülmüş diye gidiyor. Yok, hangi diyor? Yürük dışında. Bir de ne gidiyor? Piştiğe gidiyor. Ha ne değil? Ruh. Demek ki bu bir yere gidiyoruz burası var mı? O var mı? Eğer biz bir yere gidiyorsa orası var mı? Bir şey iki tane yok diyebilme. Ha öyle bir yere gidiyor. O zaman bir yere de bir yere, biz var gidiyor. Çin ilk yaratışta. Yaratmak da yolluk mu ki? İkinciyi O bebê garraf não se sabe não, não, não. Efero a gente, não, 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 não. Efec? Não, 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 não. Bebe, se o que a gente não sabe não. Há uma outra, a ela, a gente nem mezar da zerreti, e tem o problema, se sabe não, não. Hãngisina? Minnão, não, não, não. E aí a gente que a gente que a gente que a gente que tem que E aí e insanın taşvam os um ovo için a questão de insandar dağmurda para bütün kaira insana ifade ediyor Mesela evangüben imaneler veya apapha dağmurda bunları insana ifade ediyor eğer insana çıkip çıkartırsanız ne manevi, ne devleti olunvulması var Então, nós precisamos dizer que está assim, porque o tomate como se adaptar, o tomate como se adaptar, o tomate como se adaptar, o tomate como se adaptar. Como se adaptar, o tomate como chives, o tomate como se adaptar. O tomate como se adaptar, com a com a chives de ergo. o que o que você percebeu? o que você percebeu? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. o bocão Sim, 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 sim. dia, 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 dia... Algo que eu tinha... Apesar do que eu a... Demi que eu tinha que ir. Gidindo... Gidindo... Na verdade eu não sei... Onde eu achei que eu estava... Saúde... Zanimo que... mas da a e a a a a a E o cara o cara toma o cara e aí Tem o cara que fica, não dá o cara Era assim. Eu não我想ar, eu não não consegui. Certo, por que o pai de Deus Yup'sé falou assim? O pai de Deus viu? Eu não. não é eu aceit temperatures, eu aceitamento, eu aceitamento, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito que não seria? O aceitamento de uma parte de vocês? em isso? O aceitamento? O aceitamento, o aceito? É com a aceita? A aceita? O aceitamento, para que a aceita? Não deixa eu aceita. Se ele não sabe o aceito é o aceito, o aceito da o aceito era mais em. Aferim nerele? O que é? Aferim nerele? Arkadaşlar Por isso aí eu não sei Mas vocês tefeturam, eu não sei dizer, eu não sei dizer Mas eu não sei dizer, mas eu não sei dizer Mas eu não sei dizer Aferim nerele? Aferim nerele? O que é? Aferim nerele? Dumanı, ateşin çıktığını görmeli hiç görmemiş bir çocuk Var o uygun O bundan Munun çıktığını, ışığın Dumanı Ateşi var Ateşi var Hiç görmeli de böyle bir şey görmeli Biz onlara nasıl anlatıyoruz? Ya bu kadar böyle havalı Taço var, cümlesi var Hüseyin'in yazısı yazısı, tamam mı? Böyle bir şey ama İnanma, bu Hakikat değil Aras verildi Bu kaybolan bir şey Bunun alt tarafı Buna dönüşemiyor Buradan, bunun içinde bulunan Her yerdedir Hiçbir yerde değildir Harbi yoktur, cümlesi yoktur Tutulmaz deser Nasıl inanacak? Sok soki Peki Peki Ben de dinleyen Bunu hayal edeyim Hiçbiri yapıyorum Bakın baktalım Çiftan, adet Hava temsiyon Çiftan, adet Duman Nuh At Kabele bir Bir sonraki İçinde Kâin Kâin Tekra Aşağıdık Bir der Hava temsiyon O da çıkar Nuh Her yerde Pazada Onun Duman 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 Neresindeyse İçindeki Duman 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 Ou seja, para sermos pelo mundo. Tudo o mundo que está neste mundo, infusão, na verdadeira? Su, usufu no ver. Iso, esposão no ver. Ahiret no ver se? Um ano em dia. Um ano de coisa para estar aqui. E isso há? Um ano em dia tem que estar aqui. olha ar o apeteci no prazo, milhafim ucum. O dado, o pão para o pão, a remo esse de um a merdas e doeta, um a merdas e doeta o terreno. O pão do pão de doeta, um a merdas e doeta o terreno. Um a merdas e doeta. Um a merda e doeta, um a merdas e doeta foi o que a gente a gente se transforma e aqui e aqui p ki e vem a gente na verdade o merde gul e e onde o o o O muda, o durf учer o dia real준ho altamente. Sim, nu No, não é isso, se Não, não toевar. a sua alça. Gui da buz da suyu alça. Buz kaldı Recavajka. Insanda da esnay alça. Hiçbir şey kalmadı. Buzda kasın gece, sudak kasın esnay usunu alça. Buz geceki. Buzu megana bitirem. Su, esnay usunu alça. Allah isim verin. Su Se o fluxo nasce estلام, não é?! De cor, signe de ai Bongnador e a Não é, não é uma mensagem que há um lucivão. Ele mostra que atlete e não se abençoe. Ainda. 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 Olha o meu avalho aqui. Você pegou eles, o que você está vendo. Vamos lá. Ainda. Mas, a vida de luz e a gente vê que se estivesse aqui, simar da aysamaçla de dar acianei, em paletina da as simar. Bá, aysamaçada em mais legaliza o que se vê? Mas, os examinileria de mostrar o que você mostra. Tivertiz. Temerzelel de, aysamaçada, aysamaçada. E aí, o da não. O da não. Mas não de alguma coisa. Mas não tem jeito, mas não tem jeito. Talvez não tem jeito que. Seu que não, mui, não tem jeito. A gente não tem jeito. Mas não tem jeito, ative-se. Mas, eu. Mas, você pode? Asandocas, esse será da sua vida yang original de mostrar. E AS, HAQ, altres, HAQ, HAQ, ELLAGADOR, HAQ YANLICHO OLSAYDIM. HAQ, PENKAMERE EFERDIOS OXADOR, NAMAS SIDA HANDA, NURAEM, NURAMI DE EFERDIM VE QUE ISSO NOVÁ. MES, BENCE, BENISAN DI SHIRON NEN YETI, BENISE, DI FAMENTRO EFFERÂ ÇALAÇIOR. VEYAS, UYGURDULMADO. Nós estamos aqui. Ais insansar, se atingir direita, se atingirar, se atingirar, se atingirar... se atingirar... se atingirar... Se atingirar... Se atingirar... Alhança... Se atingirar... Se atingirar... o que é que você é um E você tem que fazer isso. Eu vi hoje em dia aqui. A gente ia para fazer isso. A gente vai fazer isso. Nós estamos aqui na hora. Nós estamos aqui na hora. Nós estamos aqui. O que nós estamos aqui? Nós estamos aqui. Eu vou ficar aqui. Então vamos lá. Então vamos lá. Sima. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. o que é isso одной da己n aí bode e para mim Como você vai ouvir hoje? Eu não tenho o que eu quero Eu não tenho aqui Fadi, como eles vão SimElva, o que você vai Nereço que tinha uma amedinha para a gente A Maria se vestir Na Isso não ficar mas não O que isso ainda Não藺 não 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 Nesse não 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 Pedião, Pesia, Zymanza yansıyor. E isso aqui na verdadeira? Isso, isso. Növdengeler de peça e se veri. O cara do que veri. O cara do que veri. E o cara da veri. O cara da veri. O cara do que veri. A cara do que veri. Vamos ver. Acabada da. Acabada da, mamada do que veri. E aí a já indirem, não tite de queixas filmes que a já indirem, valdezhó. O EUGES dominam. O sombra-maç, se exultam, aklımıza dolu filmi de ver. Dolu filmi aliamos, Maki de se podeixas. Aklın, mais gente natura benzen. Aklın bir parampaya benzen. Sen de marmão de Mulher, oturunya-sıpa-se pintar de queixar de bateria götürür. Gostou mesmo, sen de não atrasar. Aklı bir aletli. Aklı bir cihazdır. E se a gente dizemiyorsa, dolu düşünmüyorsun demec. Ei psikoloji sorumluluyor kardeşesim, suçurum indikam et. Doulu düşünürken, asla a gente dizemezsin. E se a gente dizemiyorsa, dolu düşünmüyorsun demec. Düşünceler, siz de o düşenu. Aplausos. do gol porque sei que sei que... Ahi... Olumnsuz, ninguém vai ver com notamment o que você recebeu. Boa de yerde, doaًA da, do gol de salta da, do ingéu de... Bir daha. Doğru yer, porra. Doğru insand a, s'isne. Doğru için ada. Doğru yerde, do' ingéu de salta da, do ingéu de salta da, Ahsar, atertiniz dosis ederiz. Se inscreva no canal. a Anemi temiço, 40 gün alabem, kör mangelar, carregado, a idade da idade, anamlar olan, göz lima ebcudrur. Niye? O da hicieron yaratur. Gidecek olduğu anemiçhidrur. Ailem com a vermelhidim. Insanın hukumunda bulunan, fekadosu, debekadosu, o permanente de você o seu governo não se não há nada ou a mesma ou o que você está a gente não existe com o alem para a ele para ele 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 para ele 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 9 Arnav trustworthy, um grande dibuco. Um grande e a cabeça para uma roupa. Gente, gente que mesmo você tem um grande sintonia, o que você tá na sua estrutura com você, você está um grande, você tem um grande gasto. Não mudamos aqui dentre, você tem um grande também? Isso então? Isso é um grande. Um grande reality, um grande dia, o grande corpo, a . Então, eu agora, eu vou fazer o dia. Agora, o que você faz isso aqui? Abre, a mãe, a mãe e mãe, a mãe. O cara também ia e mais de vergonha. A mãe, a mãe, a mãe... A mãe, mãe e o pai. A mãe, mãe de pai eao. A mãe, mãe e mãe de pai. Ela só está na verdadeira. Ainda, com maior. Eu, claro, com maioridade. Eu tenho esse aí, tui. aí Aham da baktelerda Bilhıyoruz Hiç mudançasraidid Mas como se estávarezcãn O da Di rays Noor O da Como se estáv trainers Yai Kardeşim Kumpul Noor 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 E Noor 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 e a parada a a a a Esmael Fista Duygular Duygular Esmael Fista Durma Aspett Sıkmete A'larm açaçıklar Masa 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 mas claimantini beijo bem submito esse e sem favor se Aplausos O que é esse? Um anos. Sonsu. Os sorumda ne var? Os sorumda. Os sorumda ne var? Vê-a. Sui quem sabe? Os sorumda, Os sorumda, Os sorumda, Os sorumda. Vê-a. 10. 908 çeker, Ты adicionar. O cenário Display de Set us Se Vem Abissa Vem Gune Sina Se Vamos Posso O Você Combina Su Tox O que é o que é o que é? E aí 0, 0, 0, 6 anos do Brasil. Com as crianças, o queijo da Crescente. Hata, 7 mil, 7 mil, talibre do que eu faço. E aí, assim, em sınıfão. E assim, vocês já estão fazendo o direito. A cada um doido, eu, 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 eu. e e e e e e e e e